Muito boa tarde, a mudança é oficial, gente. A minha cama já foi, a nossa cama. As minhas sacolas estão aqui com algumas roupas e sapatos. Só que aqui ainda está nessa situação, ainda tem coisa pra recolher, mas a gente vai fazer isso aos poucos porque os closets ainda não estão montados. A gente tá indo agora pro apartamento pra poder levar a cama com o pessoal da mudança e o espelho e o negocinho que eu tô levando. E aí eu vou dar uma varridinha lá, vou levar até a Maria e a Vanessa pra gente dar uma limpada pra gente organizar pelo menos o nosso quarto e pelo menos dormir lá hoje, né, que a cama já foi. Então falta montar closet, falta organizar muita coisa lá no apartamento, falta comprar coisas em supermercado porque lá não tem nada. Então, assim, né, sejam bem-vindos ao Diário da Mudança. Chegamos no AP. Ó, prioridades, né, eu poderia esquecer tudo, menos o meu tapete do yoga e o meu tripé, porque eu quero praticar yoga hoje aqui nessa varanda. Ai, que delícia. Aí, vamos lá. A minha geladeira já tá no lugar. Só afastar ela um pouquinho pra lá. Ai, Deus. Vou limpar essa geladeira ainda. A gente trouxe as coisas pra lavar. Os copos, as panelas, os pratos. Trouxe álcool também pra limpar esses armários. Porque a gente não tinha feito isso ainda, né, a gente só organizou, mas não tinha lavado. Porque eu já sabia que eu ia deixar pra lavar no dia que eu chegasse. João Pedro ligou a geladeira, ninguém entende o porquê. Não tem, assim, uma explicação lógica. Por que que ele ligou a geladeira, tio? Ninguém sabe. Coisas de João Pedro. Tchau, tchau, tchau. Amor, responda aqui, por favor. Amor, por que que você tinha ligado a geladeira? Do nada. Oxê, pra deixar gelando logo. É. Mas tu limpou com o que? Minha mão. Eu lá no carro, bem séria, né? Amor, é porque ele falou que ligou a geladeira. Amor, mas tu limpou? Eu limpei com a mão. Aí eu... Eu vou ficar assim, porque ele tá fazendo as partes mais pesadas, então tá tudo certo. Então, limpei a geladeira com multiuso, claro que desligada. Eu vou deixar ela aberta pra o cheiro ir saindo. E vou lavando logo as coisas. Então, limpei a geladeira. Play this song, just sing along Play this song, just sing along Play this song, just sing along I made a list I can't forget Now back to this or not again I know you missed that we were friends That you missed, yeah Feels like it's been so long But it's all right to say with this song O próximo desafio é limpar esse imóvel aqui Onde a gente vai organizar as compras Então assim, tá imundo Eu não vou gravar essa parte, gente Porque não tem onde apoiar a câmera direito aqui Que é muito apertadinho Mas já limpei esse daqui Tá bem branquinho, bem cheirosinho Falta lavar essas coisas aqui Os talheres e as panelas E armário Limpinho Agora sim Só não consegui limpar Aqui em cima, ó Porque é tipo uma cola, não tá saindo Mas de resto ele ficou limpinho Aqui é porque tinha aquelas fitas dupla face, sabe Também não saiu todo Mas ficou limpinho Minha bebezinha tá me ajudando A lavar os potes de vidros Pra organizar as coisas Eles tão ligando a geladeira Tia Maria tá... Ela varreu e tá passando o pano Ó, eu já já vou ali dentro mostrar a vocês o nosso quarto Que é só uma cama e o espelho Mas tudo bem E aqui vou dar um jeito ainda de organizar Ô, a tia já limpou tudo Corra linda Vamos lá Minha cama tá assim Eu vou colocar ela na outra posição Assim Vai ficar apertadinho ali Mas não tem problema Porque a televisão vai ficar ali Ou aqui Não tô... Não sei ainda Mas eu vou logo colocar a cama nessa posição Prontinho Pera, deixa eu ir pro outro ângulo Pra mostrar Tá aqui a cama Aí assim O espaço ficou pouco aqui Mas não tem problema Até porque a nossa intenção É que o nosso quarto Seja realmente apenas um quarto Só pra ter a cama e a televisão Aí dá pra colocar a televisão Nesse espaço aqui, ó E pronto Então, gente Eu tava aqui praticando o meu yoga de hoje Só consegui parar pra fazer agora Tô morrendo de sono Terminei a prática agora E eu continuo amanhã pra vocês O vlog Só que assim Já organizei o rack da sala A gente, né? Tá só eu e o Johnny aqui agora Organizamos a cozinha E eu ganhei a etapa Olha, é da minha prima Que eu vou mostrar pra vocês amanhã Eu tô muito feliz Porque eu quero organizar As minhas frutas Os meus... Não tanto as minhas frutas Mas as minhas verduras Os meus legumes Tudo cortadinho Assim, bonitinho Tô muito ansiosa E é isso, gente Eu tava... Eu tava chorando Surtei Porque eu cheguei aqui E comecei a pensar na minha irmã Tipo, meu Deus Eu não vou mais morar com a minha irmã Apesar de que eu vou ver ela todos os dias Mas eu surtei Comecei a chorar Falei com ela Enfim Por isso que eu tô mais assim ainda, ó Com essa cara Boa noite Amanhã eu continuo o vlog Oi, sábado Atualizações É... Ah, acho que tá power Falei pra vocês ontem, né Que a minha prima me deu Aqui estão Eu quero... Eu ainda vou lavar elas É porque eu passei o dia Fora do AP hoje Cheguei agora É... Eu quero lavar, né E quero organizar tudo dentro Então, por exemplo Comprei... O que, meu Deus? Pimentão Coloca aqui Cortadinho Cenoura Coloca aqui cortadinho Tipo, são os exemplos, né Mas eu quero organizar tudo na geladeira Aí, o nosso closet já foi montado A gente sentiu muito frio ontem No ar-condicionado do quarto Porque o quarto é pequeno E o ar-condicionado é muito forte Muito forte Então a gente sentiu muito frio Aí, aqui está o meu closet Ele tá aqui no meio do quarto Porque amanhã eu vou limpar ali Pra poder encostar ele na parede Mas eu amei esse closet Vou mostrar vocês melhor depois, tá? É muito bem divididozinho Tomara que dê pra organizar bem as minhas coisas Quando a gente vier trazer as nossas coisas Que eu já vou começar a trazer Amanhã não Amanhã é domingo Mas segunda-feira Eu quero dar uma geral Nas minhas roupas Porque eu vejo que tem muita roupa Que eu não uso, né Então eu quero dar uma geral E vou mandar pra quem precisa Porque eu uso pouquíssima roupa A gente não tem jeito Não tem pra que ficar guardando coisa Que a gente não usa, né Por enquanto é isso A gente veio aqui pra Johnny tomar um banho E pra eu ver como ficou o closet Vamos voltar pra casa Pro AP Tava até agora com a minha irmã lá No momento de nostalgia Dançando, cantando E eles pediram uma pizza Tava morrendo de fome Aí eu vim pra Johnny tomar um banho Pra ele não vir sozinho E pra ver o closet E a gente vai voltar pra casa Pra poder pedir alguma coisa Pra gente comer E assistir algum filme Todo mundo juntos E a gente vem pra casa Só pra dormir O pessoal da internet Vem segunda-feira Hoje é sábado E aí hoje Por sorte Eles iam vir hoje A mulher ligou e falou Eles vão hoje A gente ficou super feliz Mas acho que Ou eles se confundiram Ou não deu tempo Eles foram pra um serviço Demoraram mais do que esperado Mas eles iam vir hoje Porém Eles vão vir na segunda-feira E segunda-feira Vão estar com tudo pronto Eu espero, né Se não tiver tudo pronto Segunda Na terça Eu tento agilizar Porque terça Começa a mudança De tio Zé E tio Marinho E Vanessa e Julia Eu quero muito ajudar eles A gente, né A gente quer muito ajudar eles Então Quando eles terminarem A mudança deles É que a gente vai levar as coisas Pro ponto Por último Do atacado, né E tentar terminar tudo isso Antes de sexta-feira Porque sexta já é o nível de João Pedro E a gente vai viajar Então é isso Atualizações desse sábado Atualizações da mudança Oi, gente Hoje é segunda-feira E atualizações, né Vou encerrar o vlog por aqui Mostrando a vocês que Televisão Já foi A gente já colocou Falta organizar esse rack Colocar alguma decoraçãozinha A gente colocou a televisão central Ao sofá Por quê? Porque aqui, ó Esse espaço aqui Não é utilizado, né Tipo É tipo um espaço morto Então a gente deixou aqui também Esse espaço morto E centralizou Pra ficar confortável Para ambos assistirem Trouxe minha irmã Pra dormir hoje com a gente Porque a tia Maria A mudança de tia Maria Tio Zé começou hoje também Aí o quarto das meninas Tava todo desmontado Aí eu falei Vamos lá dormir com a gente Trouxe um colchão Pra deixar aqui Pra quando ela quiser dormir comigo E o Neném tá aqui Explorando Já cheirou tanto Essa casa Se acostumando com Um novo cantinho, né Mãe? Johnny tá pedindo lanche Vanessinha tá no Kindle dela Ei Ei, Niclaus Ela comendo O que? Ai meu Deus Bota ali Vanessinha Ai meu Deus Mamãe Eu sou muito desnaturada Aí vamos lá Consegui organizar o balcão Aqui eu deixei o grão de bico Pra hidratar Que eu vou fazer amanhã Pão Aqui ainda vou arrumar Gente Vou terminar A gente tava agora Organizando a geladeira Que a gente foi fazer as compras Aí a gente comprou frutas Legumes e verduras A geladeira tá organizada Meu Deus Eu tô mostrando até a geladeira Gente Não tô entendendo Aí aqui É porque tá escuro Mas Tem os temperos E aqui Nesses potinhos Eu coloquei Granola Ervilha Grão de bico Sal Leite de Johnny E pronto A gente comprou pouca coisa Porque eu tava falando pra João Pedro A gente vai comprando aos poucos E se acostumando Com o que a gente vai ficar comprando sempre Então A gente vai se adaptando A gente sabe que toda semana A gente tá consumindo tal coisa E aí a gente vai ficar se adaptando assim Porque como eu não fazia almoço Nem Johnny A gente não tem ideia assim Do que usar Pra cada coisa Entendeu? Tipo isso Aí aqui o meu quarto Meu estúdio Não gravei pra vocês, gente Porque Eu fiquei quatro horas Separando as minhas roupas E organizando Juro Tava uma bagunça aqui Um monte de sacola Aí ficou assim Ainda vou organizar essa parte É... Meu Deus Tô cansada Aqui eu também vou organizar Algumas coisas Aqui também Aqui eu pendurei as roupas Que eu vou pendurar Naqueles cabides Que eu trouxe agora Aqui tá a impressora Tem muita coisa Que eu ainda vou organizar Mas só pra mostrar vocês Como que tá ficando E aqui estou eu Com o short aberto Que eu comi agora Em um cuscuz E pronto, gente A casa tá ficando assim Por enquanto Vou encerrar esse vlog Por aqui Espero muito Que vocês estejam gostando De acompanhar essa saga Não filmei mais tanto Assim No tanto detalhe Porque Ia ficar muito cansativo Pra mim, né? E agora eu vou tomar Um super banho Super banho E ler o meu livro Aproveitar que a Vanessa Tá aqui pra gente Fazer clube do livro E é isso Beijo E até os próximos vídeos Tchau Tchau